Vai lá galera Suzy-chan Segura Suzy! Segura! Vai lá sai morto, deixa o pau Vem de cacete Segura Suzy Suzy, Suzy, segura Suzy Igual se estivesse no rodeio Pô Olha a pedra aqui rapaz Pô Tá raso aí caramba né E ele grudou hein Grudou na pedra pô Eu vou aí Louco o ar o caralho Saiu né Pô Tô tomando essa pedra Tchau